A atriz Maitê Proença voltou a falar sobre sua vida amorosa com a cantora Adriana Calcanhoto. As duas já estão juntas há quase um ano, mas o namoro só foi a público no final do ano passado. Em entrevista à revista JP, Maitê disse que gostaria que a Adriana fosse um homem. Para essa atividade, ela diz que sempre gostou mais de homem, mas a Adriana é mulher e que gosta dela e aceita isso, contou a atriz. Maitê ponderou e diz também que sabe que as feministas e os LGBTs não vão gostar do que ela disse, mas honestamente é assim. E assumiu que está disposta a experimentar algo diferente para estar com a Adriana. Adriana Calcanhoto e Maitê Proença vivem um relacionamento discreto, mas não foi a primeira vez que a atriz falou sobre a namorada. Maitê revelou para a revista Veja recentemente que já sofreu alguns ataques preconceituosos desde que o relacionamento se tornou público. Maitê também disse que neste momento as pessoas estão mais comedidas com relação ao preconceito. Elas têm medo das consequências. Ainda assim recebeu mensagens nas redes do tipo, Você me decepcionou ou Isso é pecado. Antes de Adriana, a atriz nunca havia se relacionado amorosamente com uma mulher. Já Adriana Calcanhoto viveu um casamento com Suzana de Moraes, que faleceu em 2015. Maitê também contou que depois de uma determinada fase da vida, você tem de ficar com pessoas com quem consiga conversar, para não ter de traduzir para o outro tudo o que percebe do mundo. Se você está gostando, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe o vídeo para mais pessoas ficarem por dentro dessa notícia.